Anacronismo Fiz boa pra sustentar Mas... Sorte que nunca me sorri Cabeça minha Nem me lembrava Do quanto que dei Dei o que tinha Não tinha nada Que dar quanto dei Cabeça minha Nem me lembrava Do quanto que dei Dei o que tinha Dei o que tinha Não tinha nada Que dar quanto dei Sonho o campo grande Com cebolas Forta alface na avenida Da Índia já não vem Qualquer navio Vê-se plantas Batatas morro sim 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Já reina a incongruência aqui Ah, Lisboa para sustentar Mas sorte que nunca me sorriso Se inscreva no canal Se inscreva no canal